A altura da ponte, da guitarra ou do rastilho. O rastilho é essa pecinha aqui. Deixa eu ver aqui. Se ela estiver muito alta, a corda vai ficar longe. Vai ficar longe, vai ficar duro para tocar. Aí vai doer a mão, vai fazer pestana e tudo mais. Também seria legal levar sempre, sugiro para um luthier. Mas, às vezes, você tem um instrumento que você pode, você mesmo, até afrouxar as cordas, tirar essa pecinha, que não é uma pecinha. Se for um instrumento, que não é um instrumento que custe muito. Isso varia. Não sei o que é muito para você, para mim ou para outra pessoa. Mas, se você tiver confiança em você, que é uma pecinha. Quanto custa uma pecinha dessa daqui, Cláudia? Em torno de 5 a 10, depende do modelo. 5, 10 reais. Então, você pode pegar essa pecinha. Se você estragar ou quebrar a pecinha, você vai em uma loja e vai comprar outra. Mas só que tem que lixar embaixo dela para as cordas ficarem mais próximas. Se ela estiver muito próxima, aí não tem jeito. Aí você tem que comprar uma outra peça para distanciar as cordas, para evitar esse trastejamento. Aí as pessoas vão falar, nossa, Doni, como que eu sei a distância correta? Então, a distância correta, não existe distância correta. Existem três tipos de regulagem. A gente chama de ação alta, ação média e ação baixa. O que é ação? Eu tenho a corda, o braço do instrumento aqui. A distância que a corda passa em relação... Não é tão... Os meus desenhos são todos malucos. Tipo, 2,5 milímetros. Ele está bem pertinho. Você pega uma régua em relação ao traço. Uma régua, qualquer coisa que dá para medir. E você vai medir. Lá na casa 12, onde é que tem os dois pinguinhos. Ah, tem aproximadamente 3 milímetros. Tá bom. 2,5 milímetros está bem baixo. Menos que 2 milímetros, começa a trastejar. 3 milímetros, 3,5, 4, a corda já está alta. Aí vai doer a mão para fazer pestana, para poder fazer solos nessa região. Se tiver muito alta a corda, você vai começar a querer partir para frases, solos. Vai começar a doer a mão. A CIDADE NO BRASIL